O passe não chega, a bola fica com a marcação. Bola cruzada pra trás. É agora, olha o gol. Bola bloqueada. Pode levantar da área. Drum. Cortou, pressão no ataque. Cortou, pressão no ataque. Ando como arremesso. Pressão, recupera a bola no ataque. Ele... Tava de olho, deu bote, sente-se picorta. Pra fazer, pra desempatar. Deu boa, bola, bola, boa. Alexander. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Tudo igual no placar, a bola sai pela linha de fundo. O árbitro aponta a escanteio. É a chance de passar à frente. Escanteio batido. O escanteio veio alto. O goleiro sai de soco. Novo escanteio. Segue o perigo. Bate, manda pra área. Bate no travessão. Não, devolve a bola de graça. Só pra campo, pra jogar no ataque. Mete o goleiro. Pega o goleiro. Pênalti pra tirar o empate. Do placar, Caio. Se sair o gol, eles vão ter que mostrar a reação logo. E... Gol! Ele foi firme pra... Na insistência, a última bola do jogo. Não passa. Ergue os braços. Fim de jogo. Apita o árbitro. Vitória importante. Aplausos Aplausos Aplausos